Vocês podem continuar a prova aí, até lá para as 4h10, não tem problema não, tá? Pode continuar. Maria Paula. Isso que agora eu estou dando aula já, então tá. Fiz esse note. Vamos começar aqui agora. Estou continuando aqui, Maria Paula? Não sei, o pessoal vai entrando aí depois. Nós vimos então o tamanho dos átomos em função do raio atômico na tabela periódica. O que nós vimos então? O que são os fatores determinantes aqui? O fator determinante são as características que os elementos apresentam no mesmo grupo. Então aqui, por exemplo, eu tenho elementos aqui no mesmo grupo, que é o grupo 1 lá da tabela periódica. Então à medida que eu vou aumentando o número atômico aqui, eu vou aumentando as camadas da eletrosfera e automaticamente eu vou aumentando o meu raio atômico, tá? Agora, nesse caso aqui, quando eu tenho os períodos, né, o que que acontece? À medida que eu saio dos períodos da esquerda para os períodos da direita, eu vou aumentando o que nós chamamos aqui de radioatividade. Então você tem uma maior eletronegatividade do flúor, as camadas estão mais compactas, eu vou diminuindo cada vez mais o meu raio atômico, à medida que eu caminho nos grupos de 1 ao 18 na tabela periódica. Então você tem aqui um aumento no Z no período, no número atômico, e na diminuição do meu raio atômico. Então isso que nós vimos na aula passada, e vimos a proporcionalidade dos átomos, o maior átomo da tabela periódica é o frâncio, frâncio, e por isso é o átomo que tem maior capacidade de eletropositividade, tem as camadas mais esparsas, e em contrapartida o menor átomo que nós vamos achar aqui no cantinho de cima aqui, no grupo 7A, tá? Nós vamos achar aqui o flúor, que tem então uma compactação de eletrosfera maior devido à sua maior eletronegatividade. Outra coisa interessante que nós aprendemos também, pegando aqui da aula de segunda, um detalhe interessante, né? Toda vez que eu perco elétrons, o meu íon fica menor do que o átomo natural, que é o átomo neutro. Então perdi elétrons, formo cátions, ou formo íons com carga positiva, tá? Então toda vez que eu perco elétrons na formação de cátions, eu tenho a formação então do íon menor do que o átomo neutro. Toda vez que eu ganho elétrons na formação do ânion, o meu ânion sempre é maior, porque eu vou estender a minha camada na eletrosfera, ou eu vou completar aquela camada de elétron na eletrosfera, eu vou ter ali orbitais mais cheios, eu tenho maior raio atômico no ânion em relação ao átomo original, tá? Então simples assim. Assim, então quando nós observamos agora a afinidade eletrônica, como é que nós determinamos a afinidade eletrônica? O próprio nome já nos diz, né? Afinidade eletrônica é a afinidade que eles têm para ganhar elétrons. Então, Zé, como é que eu vou determinar essa afinidade para eu ter mais elétron, para eu ganhar mais elétron aqui em função da tabela periódica? Como é que eu determino essa maior e essa menor afinidade? Eu vou determinar, então, pela eletronegatividade. Então, se eu vou determinar pela eletronegatividade, então eu tenho essa condição de ter essa aproximação, chegar mais próximo do flúor. Então, quanto mais próximo do flúor eu tenho aqui, maior vai ser a minha eletronegatividade, maior vai ser a capacidade de eu ganhar elétrons. Então, isso aqui, para a prova do Enem, é fundamental, tá? Então, quando você analisa a questão da eletronegatividade na tabela periódica e da eletroafinidade de você aproximar os elétrons, então quem que vai ser dos elementos que mais aproximam aqui, ó? Então, os elementos que mais recebem são elementos do grupo 7A, principalmente o flúor. Então, eles têm uma característica de retirar elétrons com mais facilidade, tá? Dos demais elementos da tabela periódica. Por isso que eles são mais eletronegativos. E também, quando eu comparo entre eles, tá? O flúor, depois você tem aqui o cloro, o bromo, o iodo, o astato. O flúor é o mais eletronegativo. Então, tanto no sentido, tá? Da esquerda para a direita, como de baixo para cima, ele vai, então, convluir essa afinidade por elétrons para o flúor. E isso aqui, Zé? A afinidade eletrônica, Zé? O que é isso, Zé? Aqui você vai ter um detalhe interessante, que é a capacidade de volta. Zé? Oi? Peraí, calma que eu não entendi o negócio no slide anterior. Voltei. Da esquerda para a direita, eles ficam mais... Aumenta a afinidade. Fica mais eletronegativo, né? Isso, e de baixo para cima. Isso, porque o flúor está aqui, ó. Aí, o parâmetro é o flúor. E na família 7A, são os mais eletronegativos? São os mais eletronegativos, e o flúor é o mais eletronegativo deles. Então, se eu pegar, por exemplo, o flúor e aqui embaixo o astato, então, o flúor, ele tem mais afinidade por elétrons do que o astato. Então, o flúor, ele tende a aproximar os elétrons do astato, tá? Agora, se eu pegar o flúor e o bromo aqui, que está debaixo do flúor, o flúor tem mais afinidade do que o bromo, mas o bromo tem mais afinidade que o astato, que está mais embaixo. Então, o bromo atrai mais o astato. E assim vai, tá? Então, nesse cantinho aqui, se você bater o olho aqui, nesse cantinho, tá? Aí você vai ter aqui os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Na verdade, é esse ponto que eu estou colocando aqui agora, porque aqui você tem os gases nobres, né? Então, nesse ponto aqui, você tem os elementos mais eletronegativos na tabela periódica, que automaticamente são aqueles que apresentam maior afinidade por elétrons. Ou seja, apresentam maior atração por elétrons. Agora, como é que é essa afinidade aqui agora? Presta bem atenção nisso aqui agora para Enem e para vestibular. O que é essa afinidade eletrônica, ou aquilo que nós chamamos na química de eletroafinidade, tá? Quando um átomo está isolado, qual a capacidade dele liberar energia a partir da sua forma isolada? Qual a capacidade que ele tem? De, num processo exotérmico, dele liberar energia. Essa capacidade dele liberar energia, tá? É que nós chamamos de eletroafinidade. Então, para isso, você tem que ter um átomo isolado e no estado de preferência gasoso, tá? Quando ele tem essa condição de capturar elétrons. Então, vamos analisar isso aqui para a gente entender. Por exemplo, eu tenho o boro. Esse boro aqui, ó. Se ele perder um elétron, ele vai formar aqui, ó. O boro menos um. Mas, presta atenção. Eu sei que o boro está no grupo três da tabela periódica. Lá eu tenho, por exemplo, tem o boro, tem o alumínio, tem o índico, tem o talho, né? Citar alguns. Esses elementos, eles têm a capacidade, na verdade, de perder elétrons a partir do alumínio. O alumínio, ele perde, por exemplo, três elétrons, fica com três cargas a mais, fica com carga mais três. Agora, o boro, ele tem uma condição aqui interessante. O boro, ele tem a capacidade também de ganhar elétrons. Nesse caso aqui, o boro, ele está ganhando um elétron. Esse boro é um estado gasoso. Como ele ganha um elétron, ele fica com um elétron a mais em relação ao número de prótons que ele tem. Então, ele vai ficar com a carga menos um. E vai liberar uma determinada quantidade de energia. Então, essa quantidade de energia e essa capacidade que um elemento químico gasoso apresenta de capturar elétrons, de ganhar elétrons no meio, desde que ele seja gasoso, nós chamamos isso de eletroafinidade. Para citar um outro exemplo agora, agora de um exemplo característico que forma mesmo o ânimo, eu tenho aqui o cloro, lá do mesmo grupo do flúor, na tabela periódica. Cloro, aqui eu tenho o flúor, aqui eu tenho o cloro, tenho o bromo, o iodo e o astato. Aí você tem o cloro. O cloro, ele tem sete elétrons na camada de valência. Então, para ele ficar com a configuração de um gás nobre, ele teria que ganhar mais um elétron. Se ele ganhar mais um elétron, nós sabemos que ele vai formar aqui o ânion cloreto. Isso é L-1. Só que, você fala assim, Zé, teria como eu medir aqui em eletrovolts qual a energia que ele vai liberar no momento que ele receber esse elétron, esse primeiro elétron? Tem como eu fazer isso, tá? Em laboratório. E eu sei que no caso do cloreto, ele libera aqui, ó, uma energia de 3,75 eletrovolts. Ah, então dá para eu mensurar isso, Zé? Dá, só que tem um detalhe. Aqui nós vamos ter, ó, o que nós chamamos de afinidade, tá, eletrônica. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Todo elemento na tabela periódica, que é um ametal, ou seja, são aqueles elementos que, naturalmente, têm a capacidade de formar o que nós chamamos de ânions, tá, eles têm uma afinidade eletrônica maior. Ah, então a tendência é que eles atraiam os elétrons do restante da tabela. Sim, a tendência é essa. Agora, todo elemento que é um metal, ele tem uma eletroafinidade menor, até porque ele tem exatamente a característica inversa. O que ele tem, na verdade, é eletropositividade. Então, todas as vezes que o cloro, por exemplo, ele forma o ânion cloreto, ele libera energia, tá? E essa liberação de energia, de 3,75 eletrovolts, ela mostra exatamente a capacidade que ele tem, ou seja, a afinidade que ele tem, tá, com relação à recepção de elétron. Então, por isso que, quando a gente chega naquela definição de ligação polar e ligação apolar, quando a gente fala de dipolo permanente, o que nós estamos trabalhando ali? Por exemplo, nós estamos trabalhando com elétrons, normalmente ametais, que têm diferentes afinidades. Então, aquele que tem maior afinidade, ou seja, aquele que tem maior eletronegatividade, ele subtrai os elétrons da nuvem eletrônica daquele que é menos eletronegativo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, no grupo 4 da tabela, eu tenho o carbono. Vou pegar um exemplo bem característico. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho o hidrogênio em cima do grupo 1A. O que que acontece? O carbono, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que que vai acontecer? Pra cada um carbono, se eu tiver a hibridização SP3, eu tenho quatro hidrogênios em ligações signa. Então, ó, esse carbono único, a tendência por ele ser mais eletronegativo, ele vai puxar as cargas dos quatro hidrogênios, tá? Então, a nuvem em volta do carbono fica eletronegativo. Enquanto que o hidrogênio, ele fica aquilo que nós chamamos de positivado. Ah, porque ele, isso significa que ele perdeu, a gente representa pela letra sigma, né? Significa que o hidrogênio está perdendo elétron para o carbono. Por que que ele está perdendo elétron para o carbono? Porque o carbono é mais eletronegativo, então ele tem maior afinidade por elétrons, em comparação com o hidrogênio. Tá? Aí, por exemplo, você pega a água. O que que acontece com a água? A gente vai voltar a falar sobre isso mais adiante. O ano passado eu falei bastante com vocês. Você tem aqui, ó, o oxigênio. Não, com vocês não, foi com o primeiro ano, na verdade. Você tem aqui, ó, o oxigênio. Aí você tem um ângulo aqui, ó, e dois hidrogênios. Aquela fórmula tradicional da água. Oxigênio e dois bracinhos com hidrogênio. O que que acontece? O oxigênio, ele está aqui, ó, é do grupo 6A da tabela periódica. Então ele está coladinho no flúor, né? Depois do oxigênio no mesmo período, quem vem é o flúor. Então o oxigênio, assim como o nitrogênio, são elementos altamente eletronegativos. Nossa, Zé, é verdade, né? Ele é eletronegativo. Então quando você pega a estrutura da água, os dois hidrogênios embaixo e o oxigênio em cima, aí você vai enxergar assim, ó, O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada ou na camada de valência. Ele precisa ganhar 2 pra ele atingir o que nós chamamos, tá? De condição de um gás nobre, pra ficar com 8. De onde vem esses dois? Vem dois de cada hidrogênio que tem um pra oferecer. Mas só que, quando ele recebe, ó, ele está recebendo elétrons, o que que está acontecendo? O oxigênio, que é mais eletronegativo, ele tem maior afinidade, ele arranca, literalmente, os elétrons do hidrogênio. Por isso que quando a gente escreve o hidrogênio, a gente coloca pra ele carga positiva, tá? E o oxigênio está recebendo elétron, ele fica com uma nuvem eletrônica negativada, enquanto que os hidrogênios ficam com uma nuvem eletrônica positivada. Então, aquilo que nós chamamos assim, ó, os elétrons do hidrogênio polarizam para o oxigênio. Daí a razão de nós colocarmos, tá? Duas moléculas de água, você vai ver que há uma força polar entre elas, porque o oxigênio é mais eletronegativo e tende a puxar os elétrons do hidrogênio. Eles polarizam no sentido do hidrogênio. Nossa, Zé, que legal! Então, eles polarizam, ó, e formam, então, uma força resultante pra cima. Por isso que nós temos uma ligação polar. O mesmo exemplo que eu dei pra vocês do CH4, do gás metano, agora, você tem um detalhe, ó, você tem o carbono aqui, você tem quatro ligações sigmas, pra se ligar aqui com quatro hidrogênios, só que aí você lembra no vetor na física. Você tem, ó, uma ligação sigma, tá, pra cima, e uma ligação sigma pra baixo. Então, quando eu pego aqui os dois vetores, eles se excluem, tá? Dois vetores puxando, ó, indo em direção do carbono no centro, você tem aqui o anulamento de vetor. Mesma coisa na lateral, você tem dois vetores que o carbono está puxando, aí anula. Então, dois vetores no mesmo sentido, força resultante zero. Dois vetores na vertical, tá, indo pra, aliás, sentidos opostos, não no mesmo sentido, na mesma direção e com sentidos opostos, aí você tem a força resultante nula. Então, não sobrou nenhuma força resultante no CH4? Não. Se não sobrou nenhuma força resultante, apesar da diferença de eletronegatividade entre o carbono e os quatro hidrogênios, você tem ali um composto que não forma polo. Ele é apolar, tá? Ele se anula. Agora, todas as vezes que a força resultante é diferente de zero, por exemplo, peguei aqui o O e peguei aqui dois hidrogênios, tá puxando nesse sentido, ó, aí eu vou formar aqui um vetor pra cima, um vetor diferente de zero. Se esse vetor é diferente de zero, significa que os elétrons estão polarizando no mesmo átomo, tá? E essa força resultante é diferente de zero. Aí eu tenho uma afinidade para o carbono que forma, nesse caso da água, pro oxigênio, no caso da água, uma ligação polar. Ah, então, compostos que são polares, eles têm maior força de atração. Claro que têm maior força de atração. Qual que é a lógica? A lógica é que em volta do oxigênio você tem uma nuvem de elétrons. Se eu pegar duas moléculas de água, eu tenho duas nuvens de elétrons em volta dos oxigênios. Então, você tem uma capacidade de atração entre essas nuvens. Enquanto que compostos apolares, as nuvens se excluem. Não tem nuvem em volta do composto. O único momento que você tem alguma atração maior é quando as moléculas se colidem. Aí você induz pela colisão a formação de uma pequena reação, uma pequena nuvenzinha ali de carga negativa. E naquele momento ali estabelece uma ligação intermolecular que a gente chama de forças de London ou forças de Van der Waal, tá? Que é o dipolo induzido que nós chamamos. Então, a gente vai ter o dipolo permanente e o dipolo induzido. Toda ligação forte polar que não está dentro de fom ligado a hidrogênio, que é ponte de hidrogênio, você tem um dipolo permanente. Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Tudo isso eu dependo aqui do quê? Eu dependo da capacidade de eletroafinidade, tá? Que um átomo ele apresenta de acordo com o seu raio atômico. Outra coisa interessante que você não pode esquecer. Normalmente, quanto menor o raio atômico de um átomo, maior vai ser a sua eletroafinidade e maior vai ser a sua, naturalmente, a sua eletronegatividade. Tá? Então, ele está mais compactado. Tanto que o flúor é o menor de todos, mas ele é o mais eletronegativo. Então, as camadas estão mais próximas da eletrosfera. Tá? Então, ele vai aumentando a capacidade dele atrair. Então, isso é eletroafinidade. Então, pegando aqui, ó, essa capacidade que eu tenho de energia de ionização na tabela periódica, é a mesma coisa. A medida que eu aproximo do flúor, sempre eu vou ter maior capacidade de atração. Tá? Eu vou ter aqui a consistência no flúor, a maior consistência eletrônica da tabela periódica. É o elemento mais forte. Então, ele vai atrair os demais. Todos aqueles que estão mais próximos do flúor, eles têm essa mesma capacidade. Se eu pegar aqui, por exemplo, os cabeças aqui, ó, de grupo, se eu pegar o flúor, do lado aqui eu tenho o oxigênio e tem aqui o nitrogênio, eles são considerados os mais eletronegativos. Só que debaixo do flúor, eu tenho o cloro. Aí, se você comparar a eletronegatividade do cloro e do nitrogênio, elas são quase que iguais. Tem alguns autores hoje, que naquela escala do Fon, Clibrisky e PH, eles estão mudando um pouco, descobertas mais recentes, mas para vestibular ainda, continua o Fon ainda. Mas tem alguns autores que estão colocando o cloro antes do nitrogênio. Estão colocando o F, o flúor, o oxigênio, o cloro e depois o nitrogênio. O que era praticamente, ali, quase igual à energia, eles estão mudando um pouco essas características. Mas, para vestibular, etc, tal, que vocês farão, vai seguir a mesma linha de raciocínio e não vai mudar, tá? Então, essa capacidade de ionização, ela segue a mesma capacidade da eletronegatividade, da eletroafinidade. Agora, isso aqui é importante, pessoal. Presta atenção nisso aqui, ó. Aqui eu vou ter o que nós chamamos de energia de ionização. E para eu ter essa energia de ionização, eu vou ter que lembrar aqui que um eletrovolte, esse eletrovolte aqui, ele é muito derivado também daquela carga que você subtrai lá da carga do eletro, tá? Um eletrovolte, na carga do eletro, é 1,6 vezes 10 a menos 19 quilo, né? Aqui, um eletrovolte, ele é dado em joule, tá? Ah, é volts, né, Zé? É volts. Então, aqui você vai ter, então, o equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. O que seria essa energia de ionização? Aqui, agora, é a capacidade que você tem de retirar, tá? Elétrons de um átomo também isolado no estado gasoso. É o inverso daquilo que nós vimos agora há pouco. Aquela era a capacidade de você colocar, agora a capacidade de você retirar. Bom, lá você ganhava, aqui você, na verdade, você está perdendo. Outra coisa que você tem que prestar atenção, toda vez que a gente fala ganhar elétron, isso a gente vai falar muito lá na eletroquímica, quando você está falando que um determinado átomo está ganhando elétron, esse elétron que ele está ganhando sempre fica do lado, obviamente, do reagente, tá? Se você fala que um átomo, ele está perdendo elétron, esse elétron que ele está perdendo, tá? Ele sempre vai ficar do lado do produto, que é o átomo que ele está, o elétron que ele está retirando, certo? Então, essa energia que a gente está falando aqui, energia de ionização, é a energia que ele está ganhando. Portanto, você tem energia aqui na absorção que ele está recebendo. Aí, você tem algumas situações aqui, bastante interessante. Por exemplo, você tem a primeira, a segunda e a terceira energia de ionização. quando isso é possível, claro. Então, o que é isso, Zé? Na primeira energia de ionização, você está trabalhando com a capacidade de retirar o primeiro elétron, por exemplo, da camada de valência. Na segunda energia de ativação, você já está trabalhando com a possibilidade de você retirar o segundo elétron de um determinado orbital. E na terceira energia de ativação, você está trabalhando com a possibilidade de você retirar o terceiro elétron. Agora, a questão é a seguinte, o que é mais fácil? Eu tirar o primeiro elétron, eu retirar o segundo, ou eu retirar o terceiro? O que é mais fácil, Zé? A gente vai ver aqui, pegando o exemplo do lítio. Você guarda bem essa questão aqui. Não é que você tem que guardar o lítio, mas o exemplo do lítio. Então, quando a gente fala de eletroafinidade, nós temos, então, a capacidade de formarmos ânions. Quando a gente fala de energia de ionização, nós estamos brigando aqui para a gente formar cátions. cátions, tá? Agora, para eu retirar elétrons. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Presta atenção. Se eu pegar o lítio normal, eu tenho três prótons no núcleo do lítio. Nossa, Zé, eu tenho três prótons. Então, qual vai ser a minha situação aqui para o lítio, propriamente dito? Bom, a minha situação aqui para o lítio, ela é muito simples. O que acontece? Ele tem que se aproximar mais de um gás nobre. Ah, e qual vai ser o gás nobre que ele vai mais se aproximar aqui, ó? Vai ser o hélio. Porque o hélio, ele tem dois elétrons na última camada. Então, presta atenção aqui, ó. Para ele ficar com a configuração do hélio, eu tenho que retirar esse eletrozinho aqui, ó. Aí ele fica 1s2, tá? Então, ó, essa primeira energia que eu vou despender, que eu vou gastar para eu retirar um elétron do lítio, é a energia de ativação, a primeira energia de ativação. Quanto que ela representa, Zé? Ah, ela representa em torno, isso você consegue mensurar em termos de laboratório, de 5,4 volts. Nossa, Zé, a primeira energia de ativação, 5,4 volts? Exatamente. Eletrovolts, melhor dizendo, tá? Aí é o seguinte, aí você vai formar o lítio convencional, que é o lítio mais 1. Suprimiu esse aqui, ó. Zé, mas eu quero pegar esse lítio aqui agora, eu quero forçá-lo. Tá? Então, ele está com essa configuração aqui agora, né, Zé? Você tirou esse e ficou com essa configuração. Eu quero tirar mais um elétron dele aqui, ó. Eu quero forçar que ele se torne o lítio mais 2. É possível fazer isso com energia de ionização em laboratório? É. Só que aí, o que vai acontecer, Zé? Você vai consumir ou absorver uma maior quantidade de energia que o lítio vai receber para eu conseguir aqui, ó, subtrair mais um elétron. Aí, o que você tem que guardar, ó? Você tem que guardar que eu posso ir retirando os elétrons, aqui ele tirou mais um, aí ele ficou mais dois. Significa que ele tem agora um S1 só na sua configuração. Porque dois, um daqui, um daqui, ele retirou. Então, isso aqui, Zé, ele tem 75.6 eletrovolts. Aqui nós temos a segunda energia de ionização. Exato. Agora, e se eu resolver retirar o último dele? Eu posso fazer isso? Posso. Tá? Só que eu vou despender, eu vou gastar mais energia ainda. Vou gastar 122,4 eletrovolts. Aí, eu vou formar aqui o lítio mais três. Então, o que eu vou ter que guardar disso? Toda vez que eu estou trabalhando com um metal, e, obviamente, esse metal, ele tem energia de ionização para retirada dos elétrons, quanto maior a retirada de elétrons que eu vou ter nas últimas camadas desse metal, maior vai ser a energia de ionização. Então, sempre, quando eu estou trabalhando com o metal, sempre, a primeira energia de ionização, ela é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira. Não esqueçam disso. Tá? Sempre. Aqui eu estou dando o exemplo do lítio, podia ser qualquer outro metal. Então, não confunda energia de ionização com eletroafinidade. São duas coisas diferentes. A eletroafinidade, ela contribui para a retirada de elétrons dos demais compostos, mas ela contribui também para a formação dos ânions. Tá? E aqui também você tem a mesma coisa. Quanto menor for o raio atômico, mais próximo estará o elétron a ser movido. Então, maior é a atração dele aqui. Se ele está mais próximo do núcleo, mais difícil vai ser você arrancar esse elétron. Como é mais difícil, aqui, por exemplo, eu estou com o último elétron aqui, ele está bem próximo do núcleo, um S1. Então, eu vou gastar uma energia maior para eu conseguir retirar esse elétron para eu ficar com o número de prótons a mais. Ah, então, isso vai ser uma situação coerente, né, Zé? Sim, convencional. Tá? Então, daí, eu vou ter essa condição aqui que a gente chama de eletropositividade. Ah, então, Zé, o que é eletropositividade? É o inverso da eletronegatividade. Se na eletronegatividade eu trabalho com a capacidade de retirada de elétrons, na eletropositividade eu já trabalho no sentido invertido, tá? Na eletropositividade, o que eu vou ter aqui, Zé? É a capacidade que eu tenho do metal em perder elétron. A eletronegatividade é a capacidade que o ametal tem de ganhar elétron. A eletropositividade é a capacidade que o metal apresenta de perder elétron. Tá? Então, óbvio que isso aqui vai ser mais comum entre os metais do que os ametais. Então, você vai ter aí essa variação inversa da eletronegatividade. Portanto, se eu for analisar aqui na tabela, onde eu estou aqui com a ponta do mouse, o elemento mais eletropositivo que eu tenho na tabela periódica é o frâncio. Nossa, Zé, o frâncio é o frâncio é o elemento mais eletropositivo que eu tenho na tabela periódica. Nossa, que legal! O frâncio, isso, ele tem um raio maior, é o inverso da eletronegatividade. Você tem um raio atômico maior, você tem maior tendência de perder elétrons. é verdade, porque se eu tenho um raio atômico maior, significa que eu tenho mais camadas na minha eletrosfera. Se eu tenho mais camadas na eletrosfera, ele está mais distante do núcleo. Se ele está mais distante do núcleo, ele tem menor eletronegatividade. Se ele tem menor eletronegatividade, é mais fácil eu retirar, por exemplo, um elétron da última camada do frâncio do que eu retirar um elétron da última camada do lítio. Então, isso tem uma questão de lógica, né, Zé? É, pura lógica. E agora, a eletronegatividade, então, você vai ter, consolidando o que nós falamos das afinidades, você tem, então, essa situação invertida. Então, aqui eu tenho o flúor, o flúor é o elemento mais eletronegativo, então, a tendência os elétrons convergirem para o elemento mais eletronegativo. Aqui eu tenho o frâncio, é o elemento mais eletropositivo, a tendência é eu ter um favorecimento, tá, de perda de elétrons a partir dos metais. E a tendência é eu ter aqui uma característica de ganho de elétrons a partir dos ametais. nossa, então, isso é fácil, né, é bem fácil. Daqui dá para você analisar essa questão aqui da eletronegatividade. Só para você comparar aqui, se eu pego o flúor, então, aqui o problema da discussão hoje que começou, é aqui, esse material do Sass é legal por causa disso mesmo, aqui eles já estão colocando a tabela atualizada. Olha que legal, se você for analisar aqui o cloro, por exemplo, a eletronegatividade atual do cloro é 3.16. Olha do nitrogênio, é 3.04. Então, em termos da escala de eletronegatividade, o correto hoje não era você colocar Fon, mas é você colocar o flúor, o oxigênio, depois vem aqui, aí você vem no cloro, depois você viria aqui no nitrogênio, está vendo aqui? Aqui fica bem claro. Então, aqui você tem elementos extremamente eletronegativos, aqui você tem elementos extremamente eletronegativos. Então, o flúor, a gente considera esse valor aqui arredondado para 4, aí você fala assim, por que que nos gases nobres, Zé, eu não tenho a condição aqui de ter eletronegatividade, exceto no xenônio, que eu tenho essa condição? Por que que os demais aqui, eu não tenho essa condição, Zé, por que que eu não tenho essa condição? Porque eles não formam compostos com ninguém, eles não têm afinidade, são gases que vivem sozinhos, tá? Agora, aqui no xenônio, é o único que você pode motivá-lo aqui, quimicamente falando, que aí ele vai apresentar uma eletronegatividade, principalmente com quem aqui, o xenônio, ele pode estabelecer aproximações, uma das aproximações que ele estabelece é com oxigênio, o oxigênio ele pode atraí-lo, mas em laboratório, você pode desencadear a formação de um composto com esse gás nobre, por exemplo, tá? Com dois ou com quatro oxigênio, mas é raro isso acontecer só em condições controladas, não são condições naturais a formação desses compostos dos gases nobres, mas aqui você vê claramente, então, os dois compostos mais eletronegativos da tabela periódica, flúor e o oxigênio, depois o cloro, tá? Então, a tendência, eles são não metais, a tendência, eles atraírem os demais. Agora, em termos de eletronegatividade e não de eletropositividade, dá uma olhadinha aqui, ó, no frâncio, tá? Olha como é que o frâncio, ele tem baixa eletronegatividade. Se ele é o mais eletropositivo da tabela periódica, obviamente, ele é o menos eletronegativo. Então, alguns detalhes aqui que você tem que saber, que é pegadinha mesmo, tá? Se o flúor, ele é o mais eletronegativo da tabela periódica, automaticamente, ele vai ser o menos eletropositivo da tabela periódica. Nossa, Zé, então, olha só, quando eu analiso, tá? Os ametais, nesse canto aqui, eles têm uma característica, né, de serem bem mais eletronegativo do que a maioria dos metais. Maioria. Alguns casos, ó, ele acaba batendo aqui com alguns elementos de transição. E uma coisa que você não vai esquecer pra mim também, que todos esses daqui, ó, de transição que vem daqui até a cara, eles terminam, transição externa, eles terminam no subnível D, hein? Não vão esquecer isso que eu falei pra vocês na aula passada. Esse, esses dois primeiros grupos aqui, todos terminam no subnível S. Esse aqui termina no subnível P. Terminou no subnível S, terminou no subnível P, eu tenho um metal que nós chamamos aqui, aliás, eu tenho um elemento na tabela periódica que nós chamamos de elementos representativos. Terminou no subnível D de W aqui, ó, esses metais de transição externa, eles são elementos, então, de transição, tá? E esses dois aqui, esses dois grupinhos aqui, que é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, esses dois grupinhos que aparecem aqui embaixo na tabela periódica, todos eles terminam no subnível F. Não posso esquecer isso, né, Zé? Não posso esquecer isso de jeito nenhum, tá? Saindo dessa condição, nós vamos ter aqui as propriedades que nós chamamos de propriedades aperiódicas dos elementos químicos, tá? O que que são essas propriedades aperiódicas dos elementos químicos, Zé? Essas propriedades aqui, elas não seguem uma periodicidade ao longo da tabela periódica. Aqui, duas propriedades que a gente, quando a gente olha para a tabela periódica, a gente destaca mais. uma é a massa atômica e a outra é o calor específico. Ah, então, o calor específico, aquela condição, Zé, que eu tenho, por exemplo, para eu aquecer um grama de água em um grau Celsius. Quantas calorias que eu preciso? Se eu tivesse aqui trabalhando com a água, eu tenho o calor específico dela que é alto, que é uma caloria por grama grau Celsius. Então, para eu aquecer um grama de água em um grau Celsius, eu preciso de uma caloria. Essa é a definição para calor específico. Agora, com relação ao calor específico e à massa atômica dos elementos que compõem a tabela periódica, qual que é a variação que eu vou ter? Ela é uma variação que sempre respeita, tá, uma curva ascendente ou essa curva ela vai ter, então, algumas modificações ao longo da tabela periódica. Bom, quando você compara aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro período da tabela periódica, você vai ver aqui, ó, que aqui, ó, você tá respeitando um determinado crescimento contínuo em função do número atômico. Só que nem sempre essa massa, ela tem um aumento significativo. Muitas vezes, essa massa, ela apresenta um valor que é quase desprezível a alteração, mesmo é aumentando o número atômico, por exemplo, aqui, oito pra dez ou nove pra dez. Então, a massa aqui, ela não tem um aumento consistente, tá, quando você compara. Então, quando isso não acontece, quando você não tem essa variação, e pior do que isso, tem situações que você vai ter um aumento no número atômico e uma diminuição da massa atômica. Aquela situação que nós mostramos pra vocês lá no início, que é a situação que eu tenho aqui, ó, entre o iodo, quer ver? Olha só aqui, ó, eu vou ter o telúrio e o iodo. Aqui, ó, você tem um aumento no número atômico, mas você tem uma diminuição na massa atômica, de 127.6 pra 126.9. Então, isso aqui não é uma propriedade periódica. Se fosse periódica, sempre quando eu aumento o número atômico, aumentaria a massa atômica, tá? E aqui também, ó, no ferro, no cobalto, aliás, pro níquel, o que que eu tenho aqui do cobalto pro níquel, eu aumentei o número atômico, mas a minha massa, ela diminuiu, pouco, mas diminuiu. Então, você tem esses exemplos na tabela periódica, tanto que os modelos propostos na tabela periódica, eles desistiram do modelo em função do número crescente de massa atômica e passaram para o modelo, tá? De aumento crescente, moselei, do número atômico. Aqui, você vai ter a questão do calor específico, ó. Se você for comparar aqui nesse gráfico, o calor específico de um determinado material, que tem a condição proposta por calor específico, em relação ao número atômico, você tem aqui uma situação totalmente assimétrica. Se você tem uma situação totalmente assimétrica, ela não está engajada no princípio da periodicidade. É verdade, ela não está engajada no princípio da periodicidade, tá? Então, aqui você tem, ó, as propriedades físicas periódicas, agora. Então, no caso da densidade, olha o que acontece aqui, ó. A densidade, ela aumenta nos grupos de cima para baixo e ela aumenta também da região periférica para o centro da tabela periódica. Você vai ter um aumento na densidade dos elementos. Então, nesse caso aqui, por se tratar de uma propriedade física e não química, você tem uma propriedade física periódica que é a densidade, tá? Ela aumenta de cima para baixo e da periferia para o centro da tabela periódica. E o volume atômico, Zé, o volume atômico, a diferença dele para a densidade, volume, lembrando que nós estamos trabalhando aqui com massa, tá? Sobre o volume atômico, por exemplo, de um sólido, isso aqui a gente vai trabalhar muito com isso na estequiometria, nas aulas que vem aí adiante. Então, a diferença da densidade para eu guardar é que também o volume atômico, ele tende a aumentar de cima para baixo nos dois polos da tabela, só que aqui a densidade ela cresce da periferia para o centro da tabela. O volume ele cresce do centro para as periferias da tabela. Ah, é importante eu ter esse desenho aqui na cabeça? É, muito importante você ter esse desenho aí na cabeça. Então, isso é fácil, né, Zé? É fácil. E para a gente fechar aqui, aí você tem algumas variações como, por exemplo, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Quando nós temos aqui, o grupo 1A e o grupo 2A, o grupo metal e os metais alcalinos, o que nós vamos ter aqui, Zé? No grupo dos metais, olha o que eu vou ter aqui, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição aumenta nesse sentido aqui, metais e metais alcalinos. Nos demais grupos, é só você comparar aqui a seta em relação aos períodos. Ela vai, então, dessa região periférica para o centro da célula, centro da célula, centro da tabela, você vai ter um aumento, tá? Já aqui, você tem o grupo 3A em diante, ou o grupo 13 ou o grupo 18 da tabela periódica, o ponto de fusão ele aumenta no sentido aqui, descendente, tá? Aí você tem essa mudança. Só que ela mantém, ele mantém uma determinada periodicidade, tá? Ele vai manter essa determinada periodicidade. Bom, aí na segunda-feira a gente vai consolidar aqui essa teoria, fazer exercícios e vamos terminar o caderno 2 aí da nossa ilustre apostila, tá? Beleza, então, pessoal? José, Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar um negócio, você não vai precisar decorar todas essas setas de todos os slides, né? Porque, tipo, é humanamente impossível. Não, mas assim, você faz a relação, tipo assim, ó, se a densidade é nesse sentido, o volume é no sentido oposto. Isso é fácil, você não tem que decorar. Você vai, a densidade, volume, calor específico, isso é pouca, massa atômica, que já são, a periódica, isso é pouca, é pouco possível que caia numa prova vestibular diretamente. densidade pode calcular a massa sobre o volume, etc, tal, que você vai calcular. O que mais cai, né? O que mais cai, O que mais cai, é eletro-negatividade, eletro-afinidade e ionização, que mais cai, tá? Até a eletro-positividade é o inverso da eletro-negatividade, mas a eletro-negatividade você tem que saber, a energia de ionização você tem que saber e a eletro-afinidade. São as três coisas que você tem que mais saber, assim, porque a capacidade deles formarem ânion e a capacidade deles formarem cátion, né? E essa atração, até porque a gente vai ver depois as ligações que eu tava mencionando pra vocês aí, tem tudo a ver com a eletro-negatividade, a questão da polaridade tem tudo a ver com a eletro-negatividade. Então, isso vocês terão que saber. agora, tabela periódica, é lógico, você tem que saber usar a tabela periódica, aprender a olhar pra tabela pra você utilizar a tabela numa prova. Agora, não precisa decorar quase nada, sabendo utilizar a tabela, fica tranquilo que vocês fazerem exercícios, etc e tal, vocês vão ver que o que vocês vão ter menos problema, é lógico, o cara chegar lá, ele não ter conceito do que que é um metal, do que que é um ametal, ou você não tem conceito do que que é um elemento representativo, o que que é um elemento de transição externa, a questão de terminar nos subníveis lá, SP representativo, D transição externa e o F transição interna, você não tem noção disso, aí erra muita coisa, muita bobeirinha, não que vai ter um exercício disso, mas o que que vai acontecer? Vai ter um exercício que no exercício você vai precisar desse conceito, é como se a gente estivesse fazendo um cálculo complexo de física e não saber como é que chama lá, a tabuada, tá? Seria mais ou menos isso, e a tabela periódica, ela é o princípio básico da química, então você parte do pressuposto que os conceitos básicos têm que ser armazenados, não tudo, como você falou aí, Lara, não precisa ser tudo, mas pelo menos o básico. Vocês têm feito, Lara, você vai fazer a prova da Unifenos, Lara? Ô Zé, então, eu... entrei no site deles para fazer a inscrição, todas as coisas, só que aí apareceu lá que só tem vestibular para medicina, né? Então, mas você está querendo fazer o que que você está querendo? Eu quero agronomia. Nossa, bem-vindo, eu sou agrônomo também. Ah, você está brincando, Zé. Eu sou engenheiro agrônomo, mas você não sabia, você quer agronomia, né? Ah, a gente precisa conversar. É sério, Zé? Eu, é seríssimo, sou engenheiro agrônomo. Ah, que demais! Onde você fez? Eu fiz aqui mesmo. Na Unifenas? É, fiz aqui. Só que, assim, eu era... A minha história é uma história meio... Era para fazer em Viçosa, né? Só que eu... Eu quero Ufla ou Viçosa. É, então, aí eu vou te indicar Viçosa é melhor do que a Ufla, só que a cidade de Lavras é melhor do que a Viçosa. Só que é o seguinte, eu não fiz em Viçosa, eu passei em Viçosa, não fiz em Viçosa, porque na época eu perdi um irmão, sabe? Que hoje, inclusive, está fazendo 30 anos que eu perdi o irmão. Ele tinha 10 anos. Nossa, Zé. Eu ia embora, sabe? E eu perdi o irmão justamente naquele ano. Minha mãe emagreceu 27 quilos, tentou se ensinar. Aí você teve que ficar. Aí só ficou eu de filho, minha filha. Eu não tive outra opção. Mas não arrependo, não. Eu fiz um curso... Ah, eu não acredito. O curso foi muito legal, entendeu? Mas era... Zé, e você acha que é útil a agronomia? Você tem que gostar. Eu quero... Oi? Você gostando da coisa, você gostando, assim, de fazenda, rosa. Você vai ver, você vai ter uma disciplina que chama Sílvio Cultura. Sim, eu já pesquisei sobre isso. Não, não. Você vai ter essa aqui que estuda floresta, às vezes a gente tem que posar ou dormir, né? Você tem que dormir na mata. Ah, é fera demais. Você vai gostar. Ah, eu tô pensando... Ah, eu gosto bastante desse ambiente, sabe? De roça, de fazenda. Eu gosto muito. Então, e se vocês mexeram com isso aí, vocês mexem com fazenda também ou não? Sim, na verdade, eu vou de empregar por causa disso. Ah, então. Vocês vão... Não sei se você vai estar na área de atuação. É, na verdade, eu tô fazendo pra tocar as coisas da minha família, sabe? Também posso, obviamente. Tá no campo certo, né? Isso aí pode ficar sossegado. O Zé, mas de faculdade, UFV, você acha melhor que UFLA? A Viçosa, a faculdade em si, o ambiente universitário, é melhor. É melhor. Só que a cidade de Viçosa, não sei se você conhece lá. Não, eu vou conhecer... Eu tô me programando pra ir conhecer lá. Lavras eu fiz na semana passada. Então, Lavras já não é lá aquela coisa de louco, a cidade. Viçosa, a cidade meio deprimente, sabe? Uma cidade meio... Ou louca. É, meio deprimente, a cidade. Mas a condição da faculdade, em termos de ciências agrárias, é... Bom, você tem três opções. Você tem três opções pra você fazer. Tá, vamos ver se são as mesmas que eu tô pensando. Exalque. Você tem a escola de queiroz, né, em São Paulo. Você tem Viçosa. E você tem Lavras, que seriam as três opções, assim, mais badaladas. Zé, eu tava pesquisando e as mais... Assim, Exalque eu já tirei porque eu não quero, sabe? Aí, as minhas opções ficaram. UFLA, não em ordem, sabe? Mas as opções é UFLA, UFV e Jabuticabal, Unesp. Ah, sim. Unesp, Jabuticabal também. Essa aí é o seguinte, essa vem depois, viu? Essa cresceu muito. Essa também... Olha, eu, se eu tivesse que te indicar hoje, eu te indicaria no Estado de São Paulo. Em termos de qualidade de vida. Tá? Eu te indicaria pra qualidade de vida. Porque a faculdade não é só ambiente universitário. Você tem que ter um ambiente legal também. Se a dificuldade entrar em depressão, não tem sentido, entendeu? Um ambiente que não é legal, essas coisas tudo e tal. Então, eu, se eu tivesse que ir dessas todas aí, eu tinha esquecido esse detalhe da... Eu, a Unesp, eu indicaria. Pra consolidar tudo. E também é muito boa. A faculdade... É melhor eu... Entre Lavras e Unesp, eu te indicaria a Unesp. Agora, entre Viçosa, em termos de conteúdo, aí, em termos de conteúdo, é incomparável, Viçosa. Aí, tem que ser Viçosa mesmo. Só que, qualidade de vida, você vai ficar cinco anos lá, e eu não sei como é que vai ser. Se você vai se moldar bem, aí depende. Você tem que ir lá pra conhecer a cidade, né? Eu preciso ver como é que funciona a cidade, né? O esquema. É, você tem que ver como é que é o esquema, e etc e tal, que é legal. Mas, assim, bem-vindo à agronomia, né? Então, vai ser um... Ah, eu sou muito animada, muito animada. Eu tô com medo, Zé. Não, você pode ficar sossegada. Agronomia muito... Só que, assim, infelizmente, você tem algumas resistências, né? Você vai ter algumas resistências, que a gente tem a cabeça ignorante até de baia d'água, né? Então, ainda tem algumas resistências, assim, tipo, machismo, né? Tem isso aí. Ah, sim! Ah, mas isso eu tô preparada, viu, Zé? Isso aí, você pode ficar sossegado, que vai ter, mas não tem nada a ver. Eu tive grandes colegas que formaram na época comigo, e foram grandes profissionais. Ah, posso falar um negócio, Zé? Eu, desde criança, sempre ouvi que eu podia encarar isso, né? De preconceito e tudo. Só que, assim, se eu conseguir me posicionar no meio desse povo, tipo, minha mãe, ela toca fazendo sozinha, e ela é mulher. Então, sei lá. Não, é que não pede, lógico, consegue se posicionar, sim. Não tem que ver, não. Isso aí, você pode ter... Não tem a menor dúvida com relação a isso, a questão da personalidade. Só que na minha época tinha, mas também é isso aí, eu tô falando aí de coisas, eu formei em 96, né? Então, eu tenho 25 anos de formar. Então, assim, na minha época, era bem diferente de hoje. Eu acho que hoje você tem uma... Pelo menos, eu acho que as pessoas mudaram um pouco a visão, né? É uma outra geração, né? Mas pode ser tudo que você vai gostar, viu? Você vai gostar. Ah, então, nada. É um curso que você vê de tudo um pouco. Você vai ver de tudo um pouco. Você vai trabalhar com animal, você vai trabalhar com vegetal, porque às vezes você fala agronomia, você vai trabalhar só com vegetal. Não vai, não. É, é... Você vai trabalhar com agronomia. Qualquer projeto arquitetônico na zona rural, você pode fazer, a Teocreia serve para você registrar o projeto. Você vai construir uma casa na zona rural, você não precisa contratar um engenheiro. Você mesmo pode assinar. A gente não pode assinar para o ambiente urbano, senão você invade, né? Mas você pode assinar, normal, ser engenheira, como qualquer outra engenheira. Por isso que você vai ter muita física, muita química, muita matemática. Então, Zé, Na verdade, eu já estou começando pensando no que eu quero profissional, sabe? Eu quero mexer com vinho. Ô, vinícola, vocês mexem com uva, né? Não, a gente está começando. A gente plantou quatro hectares esse ano. E... Esse ano não, ano passado. Esse ano vai plantar mais quatro. E eu que vou tocar o projeto, sabe? Se Deus quiser. Isso é legal. Então, eu quero essa área. Já estou pensando nessa área, entendeu? Que aí vai tudo, né, Zé? Comércio é mais, tinha tudo. É tudo. Você sabe onde a gente tinha aula sobre vinho, sobre uva, sobre parreira? Onde nós tínhamos aula de campo? Prática. É, prática. Sabe onde nós tínhamos aula aqui? Andradas. Santa Rita de Caldas. Caldas aqui. Eu sei. Ali era fera, viu? Naquele lugar ali, para vinícola. Caldas é a... É a... Embrato, a Epamínio, né? Isso, isso. Ali pegava aquela... Aquela região ali. Tem Andradas também, linda. Perto de pontos ali também. Tem. É perto lá da tua cidade também. É, Andradas é a cidade do meu pai. É, pertinho lá da tua cidade. Teu pai, qual família que é de Andradas? Lozano. Pois é, olha. Aí você pode perguntar para ele lá, ó. Giusto, Bace, B-A-S-S-I. Bace, Bace é o teu. Ah, você está brincando, Zé. Irinoto. A minha família toda é de Andradas. Eu não acredito. Tanto parte de mãe, quanto parte de pai. Mundo pequeno, né? Eu não acredito. É, tu fala o nome do teu avô. Não sei quem eu vou comentar com ele. Pode falar com ele, que ele vai lembrar. Avelino Bace. Ah, eu não acredito. Eu já ouvi meu avô falando isso. Ih, pode... É tudo. Esse é meu avô. Meu avô materno. Avelino Bace. Entende? Eu não acredito. Eu vou mandar mensagem para ele agora. Você pode falar. Família Giusto lá, que tem tudo lá. Pessoal mexer com batata, etc. E tal. E eles mudaram para cá para plantar batata, né? Isso. Meu pai contou. Inclusive, meu pai, Luiz Justo Neto, que é o branco aqui, foi um grande batateiro aqui na época. Aqui na época, batata compensava, né? Mas aí... Eu pensava vir para cá, que era batata, que era plantar grande, né? Exatamente. A gente mexeu com batata aqui há muito tempo. Durante muitos anos. Batata. Pode perguntar. Lá quem ele conhece? Pirinoto, Bace, Giusto... Como é que chama teu pai? É, Luiz, o quê? Não, não. Esse é o meu pai. Hélio Giusto. Às vezes, até o teu pai conhece o meu pai. Hélio, com H mesmo. Hélio Giusto. G-I-U-S-T-O. É tudo aqui. Aí a família Pirinoto de lá, a família Bace, B-A-S-S-I, é da família da minha mãe. É tudo descendente italiano, né? Nossa, tudo. Tudo de italiano. Lozano, teu pai também é italiano. Aliás, é da tua mãe também. Latarinha é da tua mãe? Latarinha é da minha mãe. Na verdade, o meu bisavô veio da Itália. Não, então. É a mesma coisa no meu caso. Não, tudo lá é italiano, né? Naquela região, ali, tudo italiano. Nós somos o meu mesmo descendente. Por isso que eu vou produzir vinho, Zé. Pois é, tem que ser mesmo. Tem que ser coisa mesmo. Então, tá bom. Olha, foi bom saber, viu? Essa questão, eu devia ter falado antes. Essa questão da agronomia. A gente, qualquer coisa, eu vou tendo as dúvidas, eu vou te perguntando, Zé. Pode perguntar. De agronomia, pelo menos eu tenho toda a posição universitária e tal. Nossa, eu não sabia. Não fazia a menor ideia. Só agrônomo de formação. Então, beleza. Até mais, então. Até segunda. Tchau, tchau, Zé. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau, Zé. Até segunda, presencialmente. Vamos, cara. Presencialmente, tá vendo? Vamos voltar na segunda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.